No balanço gostou Pelo te chamado de bandida Peço tudo que vai derreter Porque ela quer se lambuzar Vai escurecer, depois clarear E nada te impedir pra descansar Ai, ai, ai Bata meu desejo bem pra cima Ela é demais Ai, ai, ai Que eu tô te querendo Sem vergonha, mas não como faz Ai, ai, ai Bata meu desejo bem pra cima Ela é demais Ai, ai, ai Que eu tô te querendo Sem vergonha, mas não como faz Que delícia Que delícia Ela me conhece, sabe o que eu vou Sem vergonha Se ela quiser Me enlouquecer Sabe o ponto fraco aonde eu vou ceder Se ela quiser Me enfeitiçar Mexe na medida pra me provocar Pede pra pegar no seu cabelo Te chamando de bandida Você gosta, né? Peço tudo que vai derreter Porque ela quer se lambuzar Lambuzar, filha Vai escurecer, depois clarear E nada te impedir pra descansar Ai, ai, ai Bata meu desejo bem pra cima Ela é demais Ai, ai, ai Que eu tô te querendo Se vergonha mostra como faz Ai, ai, ai Mata meu desejo bem pra cima Você é demais Ai, ai, ai Que eu tô te querendo Se vergonha mostra como faz Ai, ai, ai Bata meu desejo bem pra cima Ela é demais Ai, ai, ai Que eu tô te querendo, sem vergonha, mostra como faz Ai, 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 mata meu desejo, vem pra cima, ela é demais Ai, 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 que eu tô te querendo, sem vergonha, mostra como faz Ui, gente, vai dançando, sai dançando com o chãozinho É seu prazer, meu querido, sem vergonha